Nossa senhora! Vai ter que voltar? Nossa senhora! Nossa senhora! Chega Julião! Ah beleza, é morrer! Não, não vou não, vou não, vou não! Confia! Porra! Porra! Aí entro, vai! Ixi, parece meio entro daí! É mesmo, né? Pareci! Mano, mas eu não quero... Ah mano, será que dá pra fazer a jungle com ele? Não, né? Dá, carai, pô! Então vamo lá! Caralho, começou o rock'n'roll aqui bolado, hein? Bora! A baseada aqui, gameplay todos por um em cal! A gente tá com uma... com bosta do TK! Mentira, TK é muito bom com outras oi, mano! Tamo lascada! Caralho, é o rock'n'roll! E não é esse o moleque que ele toca a guitarra? Como é que toca a guitarra aqui? Aqui! Ah, nada a ver, mano! Bora, bora, bora! Invasão, invasão! Ah, esperando... Tá encalado lá! Dá pra ir todo mundo na mesma ult pra lutar? Dá, não! Não, o quê? Não sei, a ult aí! É um por... 3, 2, 1, vai! Gol! Mas dá pra gerar o... dar o W em cima e meio, tipo... Cada um! Boa! Cê não quer me ajudar aqui não? Não! Não! Tá! Pô, na moral, rapidão, velho! Só pra eu chegar lá de boa, level 2! Ah, que TTP vai top, velho! Aí eu foco o quê? Eu vou fazer o Tancão! Vou focar o E ou o quê? Ou o W? Ou o R? Caralho! Hum... Foca o... Foca o D! Foca o D! Foca o Q! Sempre! Vamos tocar a música, galera! Todo mundo! Todo mundo dá uma linguada e vaza! Pô, dois tapinhos aí, dois tapinhos! Cara, passei a... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Vão bot quem não tem TTP, quem não tem TTP vai top! Vambora! Será possível pegar bot aqui agora, já de cara? Ela só tem o quê? Ai, calma! Agora já era! Pega a outra! Nossa! Um abriu o E! Pega a outra ali, ó! Que aí? Ah, não! Ela é level 3, viada! Relaxa, relaxa, relaxa! Já flechou! Se um ficar vermelho, todo mundo pode utilizar isso, tá? Tá! Caraca! Quem tá no top? Ah, não vou lá não, velho! Tu morreu? Como tu morreu? Tava todo mundo no mato com o Sony me esperando! Eeeeee! Só, só continuou, velho! Ô mano, não dá pra fazer a jungle não, viada! Dá sim! Quem foi que falou que dá pra fazer a jungle com esse boneco? Dá sim, carai! Que pariu a vida que eu vou perder aqui! Tu vai terminar o bloco e tiver level 30, gente, isso aqui! Porra! Só! Um ano pra fazer o red! Tô sendo espancado aqui no mid, velho! Vou ficar linguada mesmo! Só linguada violenta! Ô, vai ser só tancão aqui mesmo, velho! Não tem muito o que fazer, não! Bora! Bora! Toma, Goste! Farma na torre, Goste! Senão você vai morrer de novo! Ah, do meu soninho! Engole! Não tem, não tem! Aí a gente tem que ativar o red! Ah, vale, mano! Todo mundo foca o mesmo com o mesmo! Dá pra ativar mais rápido! Pera aí que eu vou atacar o... A catapulta, Nemo! Todo mundo foca o Nemo! Chega, Goste! Isso! Entendi! Ah não, velho! Toma! Só linguada violenta! Ele usou barreira ali... Ah, é da... Da... Do W dela, pô! Sonar! Ai, morri! Nossa, Goste! Tomou vários sonos, Goste! Bravo! Aí dormiu! Pensei que tu fosse usar o W e mim, né? Me engoli e saí, né? Tem um W não, pô! Ah, tá de sacanagem! Olha aí no chat aí! Acabei de botar, pô! Eu acabei de cuspir o Minion no cara, pô! Ai! Ai! Será que se eu focar o W dá um dano legal, né? Essa cuspida, velho? Mas eu vou fazer tanque, mano! Ô, Qzão! Tem que focar o Qzão! Não, tô focando no Qzão! Relaxa, relaxa! Ai, tá atacando torre aqui, ó! Ah, socorro! Não tem! Não tem! Não tem! Não tem! Não tem! Não tem! Não! Não pegou! Tô lascado! Consegui pegar no mesmo sem pra ele já! Ah, velho! Tô sendo espancado aqui, velho! Solado! Ficou base! Ficou base! Ficou base! Nossa! Trolei! Podia ter botado antes! Mas tá bom, tá bom, tá bom! Tá boa, Félix! Olha, 2x1 ainda matei! Vai, Gost! Só matar! Mete a lambida! Já era! Puta que pariu, velho! Nossa! Aperta aí, hein, Julião! Eu vou aí, hein, Julião! Você confia? Claro! Esse jogo é nosso, hein! Tamo junto! Tô pressentindo! Tô pressentindo! Aí, tô forte! Pô, deixa ela avançar! Deixa ela avançar! Deixa ela avançar! Ela tá me pressionando aqui! Tentar fazer a galinha aqui! Ela tá... Eu consigo engolir o rebite da jungle, né? Consigo! Ó, Cesar! Não consegue o red ou blue! Tá! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Pera aí, eu vou dar um... Ah lá, vem, vem! Opa, 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 opa! Expulsa ela pra baixo! Também? 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 Só o lado, só o ladão, só o ladão, só o ladão! Só a linguada violenta! Porra! Caraca! O que veio pra mim, viado? É... Eu dei uma linguada no ar, viado! Vai, puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui! Pera aí, mano, minha vida! Pô, era pra puxar aqui, viado! Será que minha ult chega lá rápido, mano? Cadê o range? Vou chegar, vou chegar no rio! Vou chegar no rio! Oxi, velho! Se eu engolir a zonha, o cara engole que engoliu a zonha, ele vai ganhar o Movispeer e tá aquele pra trás! É verdade, né? Boa! De nada, de nada, Julião! Perdi com você, Julião! Boa! E agora eu tô... Ô, básica! Tô um pouco... Tô um pouco goldudo! Tô um pouco goldudo aqui! Tô um pouco goldudo aqui! Tô um pouco goldudo aqui! Nossa, Ghost! Nossa, cercaram o Ghost! Vai, Ghost! Confio em você, meu garoto! Nossa, eu só tô vendo! Olha lá, velho! Ai, meu Deus do céu! Que?! Tá sem minion, velho! Tô um pouco! Tô um pouco! Tô um pouco! Tô um pouco! Tô chegando, Ghost! Tô chegando! Ué, tô morto! Vai chegar agora? É! Caralho! Não vou mais! Não vou mais! Não vou mais! Ué, claro! Você tá 2x1 na lane! Você tem que ficar na torre, pô! Relaxa, relaxa! Tudo nosso, nada deles! Esse é o nosso lema! Ah, mano! Moral! Na mortal, velho! Tá me dando auto-attaque aqui, velho! Ué, tô 2x1 aqui, mano! Vou tentar ajudar o top! É, agora eu tô em vão, né? Meeeeeeuuu! Que isso? Por trás? Será que é apetitoso? Ah, tem? Nossa! Fica na frente! Meu Deus! Que isso! Cheguei! Que isso? Ô, Ghost! Eu tava no soninho, Ghost! Mano, Ghost tá do meu lado e ficou parado esperando eu entrar, só que eu tava no soninho! Era o seu amigo ali! Era o seu amigo ali! Eu ainda falei! Fica na minha frente! Tá ligado? Nossa! Fiquei sonolento! 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 Já mete ou bota o GMRI pra sair desse som logo, pô! Ah, mano! Tá putinhando aí, pô! Fecha ela, fecha ela, fecha ela! Fechando ela aqui, mano! Tá, que eu vou ficar trolando, na moral! Opa! Vai se matar não, feia! Mano, não vai mesmo! Nossa! Todo mundo errou a linguada! Toma! Relaxa! Vou fazer minha jungle aqui! Daqui a pouco eu colo! Daqui a meia hora eu colo! Nossa! Perde muita vida, mano! Tá só um sapo e nossa! Vai ser o item de vida da jungle! Fui! Fui! Fui já! Mesmo assim tô tomando uns tapas aqui da rede! Ô, louco! Eu vou fazer full tank, filha! É muito bom isso, velho! É muito bom isso, mano! Tô chegando, tô chegando, tô chegando! Eu tenho gasolina! Ai, meu Deus! Puxa isso aqui, puxa isso aqui! Ficaram com medo, ficaram com medo! Mano, é muito boas paradas, velho! Destruíram todos! Ô, levaram lá! Merda! Eu vou ficar lá mais pra morrer, não! Ei, aqui, aqui, aqui! Ai, 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 ai! Toma isso aí! Ai, vamo levar aqui, velho! Eu tava com dica também! Depois eu foco o quê? Vou focar o W? Peraí, peraí! Puxa aí! Puxa aí! Puxa aí! Puxa aí! Tô sendo W! Tô sendo W! Tô sendo W! Bora, 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 bora! Tô com um R! Vou vim aqui já! Ah, me espera! Ah, já foi! Ah, cê veio! Vou tankar! Tá dando linguada! Boa! Morreu! Morreu no Red! Nossa Senhora! Cara, eu não tô esquecendo que eu sou o main tank em Chapea, Mid! Uhum! 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 Eu tô esquecendo isso! Pequeno detalhe! Lembra eles! Lembra eles! Eu tô lembrando! Só na Gameplay! Olha aí! Bora Mid? Semão vou levar, né! É! Já levaram! Se não vão levar... É, galera! Valeu! Bora, bora, bora! Volta lá! Bora voltar lá! Ah! Tá perdida! Toma linguadona! Temer uma build especial pra ela! Gente! O mid ainda tão levando! Só pra deixar tipo... Por alta aí! beleza volta a mídia, volta a mídia vá por trás, vá por trás, vá por trás, o tanco, o tanco, o tanco ai, muitos caras, esses caras vêm jogar foi mal Goiça foi mal Goiça que pariu pelo time Goiça, é pelo time, relaxa acaba que a gente tá chegando aqui e é né, tinha a ult nossa, não pegou passei fizerem aí fudeu olha, sai rapidão mano nossa eu fui bota de MR já tá bem fecha ela, fecha ela fecha ela ai, mas não é só ninho velho nossa, tem outro pula aí Julião, tá aqui Julião ah, eu tô aqui, ó, tô aqui nisso boa, boa, boa nossa senhora vai ter pouco nossa senhora nossa senhora chega, chega o save chega Julião ah, beleza, vai morrer não, 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 não confia porra o Julião foi tipo assim vai fugir da faixa não, porra, volta covarde, no meu tiro vamos voltar a básica a gente tá cheio da grana já era, já, mano mano, na moral a gente vai tancar muito isso aqui os caras não vão ter o que fazer cadê? já meti o semblante aqui velho já era valeu só a linguada violenta a gente podia fazer um drag, né mas eu vou fazer o blue vou fazer o blue um recão aqui não tem essa lida a dano não faz o clorento que ele era cara os caras estavam sabendo que eu tava ali meu deus faz o clorento que você vai correr muito atrás dela que você não tem que ganhar vida agora é? eu vou fazer, ó, já fiz de sombra gemes eu vou fazer churralha pra correr mais rápido ó, a gente precisava levar aquele top lá, hein é a planta agora, hein ó, lembra que cês tem ultimate, hein, galera eu só lembro, hein eu só lembro quando alguém ulta vai, 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 vai ih, mané vai, vai, vai já errei tudo, já, mano gente, o mid alguém ulta aqui três pro meu ult tô chegando vivira eu vou, vem alguém comigo vem alguém comigo vou dar tp, vou dar tp oh meu deus nossa, excelente pegou em alguém e saiu ou não que? não pegou nela what the fuck? aqui, aqui, desce, desce, desce pega ela, pega ela pode deixar, pode deixar tô descendo opa, toma linguadinha já era, filha falão, gole errado é uma briga pra ver quem vai pegar essa aqui ai ai meu deus, gente ah, esse cara corre, ah, mano é o seninho fecha ela, fecha ela corre muito, mano tá morta oxe, meu moleque foi lá pra outro lado não te vinga, Julião ai, obrigado dei assistência acho que valeu ai, entra a hora original valeu bora, bora, bora fazer isso aqui mano, tk é muito bom não, mas não moral não, um tk é chato cinco, mano pelo amor de deus engoliu o dragão não é possível devorar esse monstro não é possível devorar esse monstro tô falando demais já vai pro outro lado caralho blusão, colar florido todo da hora, mano eu tô com dois aqui, cara mas mano, olha o cara tá aqui, ó sempre tá com dois ele é bom demais, moleque o cara tá fugindo de mim tá me dando uma olhada eu tô ficando nervoso eu não tô sem ult tá bugado eu não tenho ult mas não tem não ih, peguei eu vou, eu vou, vou cercar ela vou cercar ela cadê ela? a outra correu aqui pra Braski a outra correu aqui pra Braski ô, pô, vamos pegar ela então vamos pegar ela então cadê, cadê? achei ih, filha ah não ah não ah não nossa, já tomou uma linguada violenta não tem o que fazer meu deus do céu parece um tapa na cara filhão não você tem coragem, Julião tem coragem, Julião tô bora, Julião tô aí não, é galerinha ihihihi vixi tanquei, tanquei opa, destruiu aqui, ó ô, acho que tem umas oi atrás, tá eu acho mas ela não vai pra gente aí, será que o W no outro bora aquela aqui, aquela aqui tô sem, tô sem oh eita, pô esse aqui é o famoso onde comi um, comi um bonde ô, louco nem me chama ali não isso aqui é torçando noi que tá aqui boa, ó tem uma aqui, ó tomou uma nossa, o cara tem fantasma, mano ô, pelo amor de deus, mano ai, 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 ai ai, tomei meu soninho petado da vida lá pra largar a mão cuidado aí, galera cês tão quase morrendo cuidado é, confio que o nosso time ah, como assim, véi vai ai, meu deus ô, eu vou pra ir pra essa festa, mano tá muito mano, nossa tá palmas aleatórias aqui de todos voltei lá dentro da base dos caras, hein nossa, não mataram vai nossa, por que que eu ia sai do range da torre ai, ai boa salvei alguém e aí eu, eu vou eu vou base não, ela saiu meu deus, galera valeu, valeu valeu tá bom, vamos ó, o cara lá split lá eu fui é, errei, ué bravo mano, que doente, viado ó, já tá quase full life aqui, mano vambora, agora vou base aguento mais ó, o x1 vamo ver aaaaa ih, mostrou um joinha em azul, hein eu não deixava vou tentar pegar, foqueira eu só aceitava não para, não para ih, ela tô por trás, foqueira oxi, pegou ó, olha onde eu trolei, viado ó, louco, mano morreu já eu tô atalha trolei, viado achei que ele ia botar do lado com o seu pistouro ia passar batida, tá ligado ô, mano 3.500 de dinheiro eu vou base, peraí rapidons mano, meteu um elmo agora cara não tem como esses caras ganhar mano, olha a minha build, viado não tem o que fazer nossa, o cara tá fugindo tem 35 zoe ali, ó vamo lutar, vamo lutar tem só vocês dois, hein destrói aqui, fi destrói todo mundo, véi mano, é muito roubado o campeão sério o campeão é muito broken, velho só larga iiii, ai meteu o sol largo que isso sol largo sou destruído o campeão é muito o campeão é muito retardado, velho na moral cara, na moral dá vontade de ver o dano que eles me deram se eu ficar lá na base porque eu já tenho dois itens de MR fechada, velho caralho, mano ai, dica pra quem quiser jogar todos por um pega o moleque o tanque, cara é mongoloide meu, cê tá base é tão base oxi ah, não oxi saíam daí ai brabo meti a linguadinha, meti a linguadinha vai, 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 vai gostaram aí nossa gostaram aí moleque, eu usei o churelho, filho tem como não também usei também usei oh, shit, man corre, corre, corre umas oi aqui pra gente oxi eu nem vi que cês tava trazendo uma, mano oh, eu peguei nenhuma assistência aqui ah, não deu pra engolir mano, é muito bom, velho deixa ela aí, deixa ela aí ela vai voltar, ela vai voltar vai voltar vai olha lá, vamo ver se não é matar os caras da base mandando linguada lá chega aí, chega aí se não mata, pô, eu tô tão aí, eu não tô dando eu quero ver todo mundo engolir o mesmo e tá na base, hein duvida aí não, pera aí não, vai faz uma fila aqui, faz uma fila olha lá, dou dano esse daqui ai, atração aqui eu peguei nenhuma oh, me engolindo, mano pô, é pra engolir a zoa aí não, deixa aqui, vamo ver se eu vou tomar dano só um pouquinho turei linguada olha ela aqui ah, já foi e a outra aqui vem, 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 vem oxe, tô com soninho ai, 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 ai relaxa ah, não, velho ah, mano mano, é muito quebrado, velho nossa, campeão maravilhoso, velho na moral olha o nível dos caras o nosso nível o cara tá 13 aqui tentando me bater, velho só leva 17 oh, alguém foi neutralizado ali fui eu bora, partiu, galera vai, vai, vai sai, sai, sai tá, cuida, cuida valeu gole, gole ai, ui vai, galera vocês vão morrer é melhor vocês saírem parece aí, Potter valeu, falou não nossa, senhora socorro valeu, ai, corre cabelaram bora, bora, bora bota, bota cuidado ai, 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 ai posto, a gente tá brincando com quem mano, esse campeão é muito bom, velho não vai te ferrar eu vou flechar flecha pegou, pegou tô preso nos minions, velho a gente tá morrida mano, acho que eu vou morrer, hein mano, ela não dá um dano, velho a sua acabou não dá, blup então é isso aí, rapaziada espero que tenham gostado deixa o like aí vou deixar o canal do Julião andou foqueira aí na descrição e é nóis tchau 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 i